Olá! Olha! Descavado! Estão prontinhos para levar na peidola, não é? Anda lá, anda lá, quero ver! Não tens hipótese! É o André que está aí, não é? É, se for. André, és tu. É só para saber quem é que eu vou molhar. Vocês já vão longe? Ah... Um dos outros. Um dos outros. Jesus! Oh boneco, vá lá, meu. Pronto, não me lixe. Um abraço para o México, caralho. Ai Jesus, é pá. Peraí que isto está aqui com uma... Está aqui com uma sensibilidade... Tá, tá. Dando reset a isso também. Qual é que vai à frente? É, neste momento é o Impact. Onde é que estás, Impact? Estou nos comboios, pá. Oh foda-se, está aqui. O timing foi... Era aí, era aí. Era aí, era aí que eu já te apanho. Era aí. O timing foi do caralho. É pá, eu não vou àquele caixote de lixo, man. Aquele caixote de lixo vai me lixar. Não vou ou não vou. Ah pá, não é difícil, só que... Não sei para onde é que tenho que ir. Foda-se. É tão bom, mãe. Estás maluco ou o quê? Era crisis. Pá, olha. Não estive tão distante hoje ainda. Estou muito a bem agora. Já chegaste lá acima à casa de Medieval e o caralho? Ah, não. Pois foi que eu cheguei, mas depois caí... Pá, caí bué da vez. Depois caí bué da vez. Foda-se. Qual é que é a casa de Medieval? É os colchões. Já passaram os colchões? Já, já, já. Já, já cheguei mais alto que isso. Já, tens aí uma ceninha. A parte da estátua com o dog. Ah, isso também já passei. Ok. Mas eles me deram esta merda toda, caralho. Já, isto da bué é diferente. Mas há bué da sítios que supostamente está mais fácil a tua interação com a tua postagem. Ah, já vai, mano. Já não me lembro como é que passava aqui. Wtf, foda-se. Não me digas que falhei este salto. Foda-se. É que falhei mesmo. Olha lá. E agora? Pois eu já estava a ver que ia cair aqui. Eu agarrava-me aqui sempre. Eu estava mesmo a ver. Que instante? Eu caí lá de cima porque há uma caixa que está bué inclinada. E eu tentei subir para cima dela mas caí. Hum. Não sei como é que passa aquilo. O volt neste é muito pior que um aleiro. Eu vou para o caixote. Eu vou arriscar. Olha eu é que vou arriscar também. Vou fazer companhia ao move lá abaixo que és ver? Caralho, não é foda, mano. Está a fudir arrancar. Eles estão a jogar há quanto tempo não sei. Vou-te já a fazer companhia. Espera lá. Foda-se. Foda-se. Aquele gajo de Tuga acabou esta merda em vinte minutos para aí. Vinte? Eu hoje vi um recorde de sete minutos. Um Tuga, um Tuga, um Tuga. Foda-se. Acho que já jogou contigo Impact. Quem? Caralho. Burro do caralho. É desmitanável. Estava... Estava a ver as minhas. É a primeira de muitas. É a primeira de muitas. Welcome to my life. Meteu o seu fim de semana pelo meio e esqueci-me com quem é que estava. a falar. Que merda. Oh caralho, chato. Seus montes também. Ai, tu pensavas que isto é brincadeira, não? Isto é Coca-Cola. Aventa. Vamos embora. Estamos a aquecer, maltas. Estamos a aquecer. Estou aqui numa plataforma... Eia bem. Eia bem. Pode ser, vá. Eu nunca vim por aqui, mas que se foda, não é? Foda-se. O quê? O quê? Ai, a bem. Oh, menino. O quê, pá? Não consigo te ressicar. Calma, está a aquecer. Ainda estou a aquecer. Ah, está a aquecer. Oh, chato. Vocês estão-me a ver esta merda. Que nem me lixo, hein, meu? É, a gente vai fazer o churadinho do jogo no chat. É, ouve. Eu bati. Eu acerto no caixote do lixo. Só que acertei Danca. E fui projetado para o caralho. Ai, é com o caralho. Foda-se. Isto não é de update. Isto é só que estou a dormir. Ah, aí embaixo é... Nada mudou. Não, não. Aqui não. Não, não. Mas eu nunca vim por aqui, cara. Estou-me a perceber. Isto é o melhor de fraquito para já, que é para se fazerem apostas. Filhos da ca... Estou-me a perceber. Mano, eles foderam as superfícies todas, cara. Estás dando impacto. Estou nos comboios outra vez, pá. Estou mais alto, mas... Oh, foda-se. Fui ao caixote do lixo e... Olha, lixei-me. Linda. Estou bem, estou bem. Eu também, eu também. Estou bem, dá-me. Vamos embora? Caralho. Não às vezes detesto videojogos, pá. Estás, bov? Estou agora para o barco. Vou agora subir o barco. Ok. Estou a aquecer. Foda-se. Onde é que estão as camas? Ai... Estou quase, mas... Esta merda... Este... Zona de... Ele não agarra-se, caralho. Ele não agarra-se. Ele não se agarra. Ele não agarra-se. Ele não agarra-se. O que é que é o happy hour? Sei lá o que é o happy hour, caralho. Normalmente é para ver filmes. Olha. Pelo menos. Há aqueles que eu vi, era assim. Epá, eu não estou... Eu juro... Você é de quê, mano? É de que é isso? Eu não faço ideia... Como é? Mas isto é bué da loja? Mas... Tu foste pelo caixote de lixo flutuante? Ou o que é que trata? Eu... Eu estou numa plataforma. Mas eu acho que isto é bué da baixo. Epá... Epá, eu... Isto vai dar merda, não é? Imagina... Eu vou streamar para o Discord. Só para teres uma ideia. Eu não faço ideia... Onde é que eu vou saltar daqui? Eu já sabia. Eu já... Eu já... Esta plataforma é uma merda. Eu agora não vou ao Discord. Desculpa que isto está super intenso. Estão-me só um segundo. Grava com fraps. Fraps. Olha lá, vocês... Aquela da chaminé ainda funciona? Funciona, mas não é tão alto. Já, não vais até aos rails, vais até... Ficas nos vidros, não é? Já é. Pois... Eu bem parecia, malta. Há dias estive aqui muito a tempo. Há dias estive aqui muito a tempo. Tu não tens noção. Achar que estava a fazer algo errado. Vamos embora. Ai meu Deus. Aqui nada já os apanho. Estou no comboio rotativo outra vez. Vale mandar para baixo? Epá. Epá. Eu não estou a acreditar nisto. Mas para baixo? Vale mandar cabeçadas? E assim? Acho que sim. Epá, se quiseres... Não, é só para saber se vocês estão a jogar nesse... Não, então não vão. Estão a jogar nesse modo. Senão eu também não jogo. Se estiverem a jogar no modo cabeçadas... Joga-se no modo cabeçadas. Ok, ok. Vai estar tão distante uns dos outros também. Daqui a bocado já... Já estou lá em baixo outra vez. Fixo, estou nas camas. Foda-se. Caralho, já posso respirar da Líbia. Eita. Calma, malta. Eles começaram muito... Vocês estão a jogar e está com tempo? Eu... A partir das duas e vai, apai. Morito. Eles têm aqui uma horinha de avanço. Morito, eu não fiz nada com ela ainda. Alguém tem potalco aqui para as mãos da minha personagem, por favor. A outra pessoa que está a jogar é o André. Estás a streamar, André? Não, 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 não. Streamei de manhã. Agora, por causa do trabalho, só... Queres divulgar o teu canal? Divulga. A sério? Tu falou a sério? Obrigado. André TGV. Para a malta queira ver notícias de videojogos. E as últimas novidades de manhã. Pelo menos por agora. Ora, aí está. Apontaram? Olha lá a ver. Impacto! Já aqui vou. Onde é que tu estás? Estou a ir. Estou a ir. Não estou a ver. Não estou a ver. Calma. Estás lá em baixo. Estás aqui ao pé de uns comboios. Ótimo. Espero que não caias, hein? Espero mesmo que não caias. Estás a goirar, meu cabrão? Eu não. Estou a dizer que espero que não caias. Estás a goirar? O que é uma escolha goeirar era? O que é que eu já espeto uma cabeçada? Ah, é que eu já espeto uma cabeçada. Bem, se for uma cabeçada ao menos não é, pronto, escorregar pela merdiça dos tubos outra vez. Ok, not bad, not bad, estou aqui nos piratas. Mas calma, eu já passo por ti, oh move. Porque é tu que é isto? Mas para baixo. Ah, para baixo. Coisa. Ainda não, mas calma, dá-me tempo, dá-me tempo. Ah, esqueçam, fuderam esta merda toda. Ai não, ia com caralho. Fuderam esta merda toda. Isto está bem diferente. Olha, 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 olha o que é que me deu. Ai Jesus, que sorte. Caí, mas foi pouco. Bora. Espera. Oh, meu Deus. Esse rapaz só estava contigo em Lagos. Não, não. O impacto é de Aveiro. É, acerte-se. O André não sei, também és de Aveiro, André. Eu estou em Lisboa, mas sou de Nadia. Ah, Nadia. Também dizem que é lá bom leitão. Foda-se! Olhem. Ainda... Monte de merda, caralho! Tchau, André. Até vou olhar para o ar. Não, que ainda continuam acima a ti. Foda-se. Olha, mas estou ali. Olhe pá, que estou-te a ver? Olha, mas não estás nada. Olha aqui, estou mesmo em baixo de ti, caralho. Aonde? Espera aí, agora saltaste por uma plataforma e vias nos barris. E esse e o senhor. E esse e o senhor. E esse e o senhor. Foda-se. Pá, eu estou... Ai não! Eu caí depois da linha de comboio, caralho. Move, queres olhar para cima? Isto vai ser bonito. Vocês estão... Então pera, pera. Peraí, peraí, peraí. Isto vai ser muito bonito. Vai, dá-lhe, dá-lhe. Estás pronto? Bora. Onde é que tu vais? Já fui com o caralho. Espera lá, não fui nada. Ainda não. Ainda não. Move. Estou bem. Move. Estou bem. Ok. Que salto é esse? Hã? Não estou nas camas. Agora não sei para onde é que vou. Mas o que é que está a acontecer? Ah não. Tu agora tens de saltar tudo. É uma merda. A cena das camas demora muito tempo. É, é. Eu caí agora depois das camas. Olha, está aqui um gajo. O que? O que? Ei. És teu impacto. Eu estou cá em cima. Que gajo é este? Não sei. Calma. Uff. Olha, olha, olha. Progressos, progressos. Calma. Calma. Progressos. Está aqui um cabrão. Com uma bata. Calma, estão aqui umas escadinhas amarelas. Isto é por aqui, não é? Ai, Jesus. Oi. Oi, oi. E agora? Para onde é que eu... Olho ao cabrão! Olho ao cabrão, André! Olho ao cabrão queria me empurrar! Basta a foder! Olho ao cabrão. Espera, para, espera, espera! Espera, para, para, para! Para, 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 para! Vai, 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 vai. Em paz, paz. Ok. Vai tu, vai tu. Vai tu, vai tu, vai tu. Ok. Já caí. Ok, onde é que vocês estão? Só para eu saber... Onde é que é andar para o gala? No comboio que roda. No comboio que roda. Tenho que acelerar o passo. Que eu já caí para cá para baixo. Mano, eu não estou a conseguir passar isto. É quarta vez que eu não salto aí. Pois é. E se mudou alguma coisa aí? Onde é? Parece que está tudo cheio de cuspe, pá. De rapaz imenso. Não, mas não é só a questão. A questão é que o gajo não está a ter range. Olha, onde é que está o... O piadolos? Saltar cedo, será? Foda-se. Foda-se. Já sabe. Foda-se mais do que isto, caralho! Já. E eles... Imagina... Olha, uma ovelha para cima. Está tudo diferente. É como se eu tivesse partido numa certa altura... Estou, olha. Ui! Onde é que eu vou? E vou para o caralho? Isto? Ok, não. Estou bem. Ok, esta cama até não funciona mal de todo. Está bem. O quê? A cama de comboio? Sim. Só que não é... Não te manda para as camas. Não, 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 não. Agora é que vais ver. Pois, já vi, já vi. Aqui duas ou três vezes. Estou relativamente perto de ti. Estava a saltar muito cedo, estava. Foda-se. Estava, estava. Calma. Ah, é. Manda um abraço ao teu amigo. Manda um abraço ao teu amigo. Only Up 2 não é... Only Climb Together. Achou, não é? É, sim senhor. Only Climb Better Together. Que assim sofremos em conjunto. Ai. Ai meu Deus. Que ai ai ai. Ai. Era estúpido. Morrer aqui assim. Bora. Ai 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 ai. Minha machadinha. Ai ai ai. Ai que eu ia caindo, eu ia caindo. Ai, eu ia caindo. A chuchouca. Bora. Oi, eu não tô, 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 não tô. Deixa eu olhar pro ar, deixa eu olhar pro ar. Não, ok, estou minimamente. Onde é que vocês andam? Eu estou a chegar à parte em que tu estavas. Tu que iiste, onde? É pá. Que fazes no início? Não. Então? Estou na merda dos comboios, não? Ah, ok. Porque eu já o passei. Eu também. Se calhar. Se calhar. Estou a ir para o giratório agora. Foi o que o Gui. Ele já te passou. Alalele, alalelele. Ai, Jesus. Como o caralho. Isto até para quem vê é frustrante. É pá. Nem me digas nada. Ai... Olha. Filha da... Vi uma sombra. Só vi uma sombra. Caíste? Cai. Mas não caí muito. E aí está. Estás onde? É pá, e o homem já está lá, já está mais acima que nós. Isto não pode ser. Não vai, eu sou o primeiro lugar. Já tenho. Estás onde? Espera aí. Deixa eu te consigo ver. Onde é que tu estás? Eu? Aham. Chato, onde é que ele anda? Estou... Olha, estou naquela cama. Olha, eu estou a ver um gajo ali. Olha aqui. Foda-se, estava a olhar para ti, cara. Olha para a tua direita. Um gajo que está ali a subir uns comboios. Ah, já vi, já vi. Já vi, já vi. Estás muito bem. Estás muito bem. Estás assim tão à frente, né? Está bem, mas comecei a 10 minutos. Espera aí. De facto, espera aí. Vais ao caixote de lixo. Não, não, este eu nunca usei. Vai lá. Não, não, não. Nem sei para onde é que se vai. Vai lá. Não vou, não. Vai. Não vou. Pronto, está bem. Não vou, não. Que falta de coragem, nunca pensei. Quando chegares lá, diz-me. Para eu olhar para ti. É esse, é esse, coisa. Estás onde na obra? Estou atrás dele. Estou no machado vermelho. Então, estás atrás dele. Estás atrás de mim. Ah, é atrás de ti. Ah, pensei que este era ele. Olha, olha, olha. Agora, agora estás à frente dele. Olha, é aquele bug de há dias. Tenho um bug. Tens um bug? É. É o bug em queixo. Aia, mano. É o bug com o Antinha. Imagina. Tu vais na linha de comboio. E há uma barreira invisível que te manda para baixo. E há, estou com o bug com o Antinha. Aia, mano. Já sofri disso hoje. Tem que saltar como? Como é que eu tenho que saltar? Aia, que bug. Não, é um bug, a sério. Juro que não estou a mentir. Tira. Não, eu já tive esse bug cada vez hoje. Oh pá, este gajo acha que estou a mentir. Mandei-lhe clip. Estou a dizer que eu já sofri disso hoje. Já mandei de nalga em muitas paredes invisíveis. Ah, mas estás a falar sério. Oh pá, falhei. Falhei. Foda-se. Ah, com o caralho, passei um martelo. Tchau, André. Tchau, André. Tchau, André. Passei um martelo acima. E aí, é seus motos. Oh, caralho. Deixe-me tentar eu. Deixe-me tentar eu. Opa. Estaria de falhar. Uiii. Vamos. Ok, em cima. Essa cama é só saltar para lá, diretamente. É, tens é que acertar. Não faças como eu. Foda-se, puta. Procubes, nem que bocado sou eu. Eu vou testar essa cama. Testa. Que bug de merda aquilo, foda-se. O André também caiu ali por causa de um bug chato. É, mas falta de jeito. Este cabrão, achas que eu estou a brincar, mano, juro-te. Eu não, tu é que achas que eu estou a achar que estás a brincar. É que acho mesmo. Mas já me aconteceu bastante hoje. Ok, então é aquele caixote. Foda-se. Por causa não me sinto nada confortável, não saltar para ali. Tu vais saltar, pronto. Não é difícil, eu saltei depois do caixote. Vamos lá subir a porcaria dessa construção. Que nervo. Ai, mano, por acaso não me sinto nada confortável, não vou. Caralho. Caralho. Não era aqui? Não era aqui ou era? Eles me deram esta merda toda. É só para duros, ô meus filhos da puta. Há tão bar. Vamos lá, então. Olha lá. E depois aponte para onde? Hã? Para trás. Já. Ou seja, em frente, não é? Tens que ir, imagina, quando vais para a frente de tocar caixote, tens que ir depois para trás. Olha para cima e vê se não vês uma plataforma tipo com relva e uma merda assim. Ok, ok, ok. É isso. Vou foder a vossa fala, meus cabrões. Obrigado pela sua prescrição, que me desiste neste canal. Está lá, siga. Foda-se! Foda-se! Anda! Anda! Para não desaste há pouco. Não! Chupa! Olha, olha o outro! Olha, olha o outro! Foda-se, mano. Puta que me pariu. Porquê é que tu faça aquelas merdas, mano? Foda-se! Ok, já o levámos todos com o karma. Ok? Já, já, já. Karma de quê? Não fiz karma nenhum! Não, nós gozámos um bocadito com a Andrena. Não, eu não gozei. Não? Nada! Gozei um pouco agora que eu faço. Nada desta vida! Caso ache que gozei um pouco. Caralho! Foda-se, mano. Ai-a, bro. Bora, 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 bora. Estamos muito a bem, mano. Estamos muito a bem. Outra vez, pô. Ah pá, porquê que me deram um nerf na merda dos cachorros, caralho? Olha, 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 olha. Ai-a, mãe. Onde é que tu estás, bovo? Estou no prédio. Naquele... Ainda aí. Como é que é isto? O que é isto, cara? O que é isto? Pronto, agora está com a mania do Flex. Não, eu não. Eu vou caí já assim também, mano. É pá, tu és um desumilde do caralho. Não, só um monte de merda, já é. Por acaso. Olha, caiu outra vez. Olha. Ó pá, tamanhou. Mas Deus não dorme. Eu quero um centímetro só. Deus não dorme e é bem verdade. O caminho dos justos. Bora. Olha, juntou-se ao jogo também, hein? Quem? Caralho. Ó pá, foda-se. Foda-se, foda-se. Eu mal disse. Eu juro. Eu juro que eu... Eu juro que eu mal disse. Eu arrependi-me. Eu juro que eu mal disse. Estava-me a arrepender. Caralho. É bem feito. Mano, vocês acreditam-me que agora a malta ventei comigo para tirar fotos e assim e venci-me com esta montada? Clássico. Tentam-me sempre apanhar com estas merdas agora. Ao menos não vou falar contigo com bolos de aniversário. Já vi. Ai Jesus, já vi. Era de chocolate, olha, tinha bom aspecto. Tinha, tinha. Trouxeste? Não, deixa lá para a staff. Foda-se, és bem burro também. Pai, também nunca disse que eu não caís inteligente. Foda-se, um burro. Estamos a jogar isto. Já, estamos os três a jogar isto. Não vou ganhar nenhum prémio Nobel de Física nos próximos anos, de certeza. Bora, bora. Já estamos outra vez aqui. Bora, siga, siga, malta. Olha, uuuh, garicas. Para esta altura está a cozinhar panados ou algo do género. Antes panados do que panadas. Panada, desculpa. Foda-se, péssimo. Foi muito má. Ainda preciso me ser um com essa mais. Vocês vêm todos da mesma escola, de piadas. Não te preocupes, não é das piores. Acho que já ouvi. Pois não, eu ouço o teu stream diariamente. Então, olha esta piada aqui. Qual é o plural de cão? Cães. Agora, tira-lhe o S. Como é que fica? Quem? O caralho. O caralho. O caralho. Pô, eu vi assim. Ok. Ok. Esta mereceste, mereceste comportar. Olha, olha. Hello, how are you doing? I'm playing what impact? What? Não, foda-se, espera lá. What? What? Foda-se, o papo. O que é que é what? What é o... É o quê? E who é o quê? Who é? Não, já ouvi essa. Eu, infelizmente, ao move. Eu uso muito o TikTok, estás a ver? Quase, quase, quase. Ai, depois que ele é leite. Simbora. Olha uma parede invisível. Bora. A sério? Tu vês que Deus não dorme. Já há dias quando joguei. Nunca tive esse stress das paredes invisíveis, meu. Se calhar os fizeram um update para pôr isso. Estou na cama. Bora. Estás na cama? Até amanhã. Chegaste ao colchão, é isso? Já, é. Finalmente. O gajo está com uma moral a falar, mano. Não, estou a falar com uma moral. Eu nunca cheguei tão longe. E aí, a moral. Espera aí, que a gente já... Eu nunca cheguei tão longe, prometo. O meu objetivo é apanhar-te e mandar tanta cabeçada que vais cá parar abaixo. Eu venho contigo, mano. Juro por tudo. Eu tenho uma ideia. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bem, eu vou tentar outra vez a merda do caixote. Vai correr muito mal. Olha. A senhora está no voeiro. Eu acho que... E aí, pois está. O que é isto? É, eu sou um... Olha aí que estou mesmo mal. Está no voeiro, mas eu vi mal. E aí, tu me passares. Ai, eu caí nesse caixote. Foda-se. Ai, foda-se. Está bem, está? Eu estou fodido. A minha personagem não quer atrapar merdas. Eu não tinha que fazer estes saltos. Carago. Ai, é bem. Mas não estava tão melhor antes, carago. Foda-se. Como é que eu sei? Bora. Bem. Bora, bora, malta. Bora, bora. Caguei no caixote. Caguei no caixote. Vamos tentar combater o bug. Bora. Já caí este impacto. Não, mas tipo, está aqui uma plataforma que não dá para cair. Não dá para subir. O bug não é aqui, pois não. Olha, subiu agora. What the fuck? O bug era onde? Caguei agora. Se caires, pago-te um sumo e uma vipa na móvel. Não, caí, caí, caí. Olha o Ricardinho, do futsal. Obrigado pelos 300 vídeos, caralho. Não posso cair. Estou aqui a jogar com gamers. Ah, isto é estúpido. Como é que estás a mim? Gando abraço, pá. Daqui a pouco tenho que fazer uma pausa. E depois volto. O jogo é fodido. É agora, é agora, não é, malta? É agora, é agora, é agora. O jogo é fodido e tens de jogar isto, caralho. É agora. Foda-se. É agora, é agora, é agora, é agora. O impacto. O impacto. Impact. O impacto. O impacto saiu do jogo, esse cabrão. Não. Se não, a servida tinha ido com o caralho. O impacto. O impacto. O impacto. Olha, é só... Olha, o meu monarco está todo bugado com o caralho. É só para te mandar um grande abraço. Aqui de cima. Vá, ok. Vá. Espera aí, espera aí, espera aí. Tudo bom, mano? Espera aí, calma, calma. O que foi? Eu acho que ele estava lá e eu mudei com o caralho. Nos vidros. Como é que é grande move? Hoje sempre vais jogar com ele ou não? Grande Rodrigo, obrigado por Chimites. Sempre vou jogar com ele ou não? Vou, claro. Vocês não me apanham, caralho. Estou já a jogar com o André e com o impacto. Obrigado por Chimites, pá. Obrigado, Ricardinho, também, caralho. Estamos juntos, mano. Espero que estejas bem. Olha o impacto. Não falas com a gente. Quem foi o monte de merda? Foi o meu... Eu? Foste tu. Foi o André. Estou cá em cima, mano. Estou cá em cima. Seu monte de merda, meu. Filha da... Eu estou a jogar nas Champions, amigos. Estou a jogar nas Champions. Eu estou na Liga dos Últimos, é na boa. Este André não perde pela demora. Que monte de esterco. Ai, tu abandonas os frangos? Isso é como estar a virar frangos? Nunca viste. Olha, o pessoal estava todo a dizer que tinha chito o homem. Eu devido. Mano. Olha o que é que o malto é má. Estou cá em cima, caralho. Não fui eu, não. Juro. Foda-se, querem ver a casa arder. Querem ver bifos entre streamers. Espera aí que agora havia... Ui, 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 ui. Ricardinho, obrigado pela oferta aí do Semola. E a Bifana. Que iam bem, admito. Mas não posso cair. Já tenho provas do crime no chat. Estás, estás, estás. E então, é movimento? Não sei, não abriu o clipe para lá. Mas duvido. Ah, mas sabes que eu vou cá em cima, irmão. Mas duvido. Olha mesmo. Sabes que eu vou cá em cima, irmão? Seu monte. Percebes, André? Mas que é, estavas com o boneco parado, é? Estava. Estava. Ai, Jesus. Parecia uma bola de pinball a cair. Ai! Olha bem. Foda-se, até estão com os colhões a soar. Parece que estou-me no colchão, caralho. Onde é que tu estás agora? Eu? É que eu cheguei ao barquinho, mas... Colchão, colchão. Ok, vou, vou, vou. Ah, estás no barco? Não, eu cheguei ao barco e depois caí. Que não foi. Não te preocupes. Tem um boi alcoolizado, atenção. Olha, eu já te vi como é que se joga aqui em cima. Espera aí. É se tu cais, mano. Deu, impossível cair. Chegaste ao barquinho? Chato, quanto tempo é o move cair? Zero. Já caíste? Já caíste? Não, mano. Não vou cair, bro. Esquece. Oh, dude. Não, não, não. Isto é brincadeira. Não vou cair. Não vou cair. No fundo. Foi aqui que eu me fudim no último dia. Pois foi. Não vou cair. Não vou cair. Manda uma campalhota para os piratas da Brigada. Se eu acabei e acabei foi com o resto da minha sanidade mental, pá, sei que eu acabei. É este jogo e o André. Bec, ora bem, olha está aqui o boneco da criptomoeda do... Como é que se chama? Aquela que era um cão, um duelo ao músculo. Doge. Dogecoin, pois é. Foi esse que eu estava a falar aqui. Pronto, Predio outra vez, que bom, adoro. Aceitei já a linha a tua espécie. E se fosse a ti eu olhava para trás. Que maravilha. Muito obrigado. Oh pá, agora estou aqui empancado. Caralho, ele olhou mesmo. Ai não, ai não, ai não. Tenho consciência. Muito obrigado, amigos. Olha, eu estou empancado nesta casa, mano. Eu estou empancado nesta casa. Não quer chegar aí, portanto não te sei ajudar. Foda-se. Ai de chegar. Epá. Oh Eduardo, tu não atropele gente, caralho. Foda-se. Este jogo, pá. Não pode ser por aqui, malta, não é? Um sec. Não pode ser por aqui, malta. Não pode ser. Esqueça. Tem que voltar atrás. Ui. Será que é por ali? Ai deve ser, foda-se. Ai deve ser por aqui, por este caixote de merda. Pensavelmente. Ai, que ansiedade. Ai que ansiedade que me deu agora. Ai é bem. Onde é que estás, Impacto? Epá, estou na cabine telefónica londrina gigante. Que é como quem diz, boycat. Foda-se. Eu devia ter ido por ali. Vim para o sítio errado, malta. Wtf. Ya, manda-te outra vez cá para baixo e tenta-as outra vez. Ai mano, eu vim para o sítio errado. Tem aqui um caixote de lixa onda. Opa, vamos entrar nesse esquema. Entra, entra. Não, 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 não. Vá lá, vá lá. Não, não. O quê? Ai, ia bem. Para onde é que vai este caixote de lixo? Será que vai para ali? Ai, tem que ver na net, foda-se. Ai, tu vais ver na net a meio do jogo. Não, opá, mas estou com medo. E para além do mais, na net vai estar tudo desatualizado em princípio. A speedrun que eu vi até agora está toda desatualizadinha. Foda-se. Será que isto vai para o barco? Foda-se. E matando. Para o prédio é que não vai mano. Para o prédio é que não vai. Para o prédio é que não vai. Vocês são doidos. Calma. E para ali tenho dúvidas. Eu acho que este caixote não vai para lado nenhum. Pode trazer para o pé de mim, se quiseres. Em princípio. Calma, estou num barco. Mas que? Chegaste ao barco dos piratas ou estás acima? Estou num barco... Já estou num barco de piratas, acho. Foi onde é que aí? Um barco que está a voar, não é? Já é. Tens aqui guitos e o caralho. Tu caíste aqui porquê? Porque eu fui ter aí acima com caixote de lixo. Eu também? Sim, mas eu bati com os cornes em algum sítio. Ah, ok. Ai, ah bem. Até estou com tremores. Foda-se. Está-me a tremer tudo, mano. Ai, estou a suar das mãos, os colhões do cu também. Cheira-me. Eu já estou a suar todo lado também. Estás onde tu? Ainda estou nos comboios. Que jogo é que estás a jogar? Que horrível. Estás jogar com Boy Simulator? Estou, 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 estou. Foda-se, estás sempre aí, mano. Pois estou, pois estou. Estás muito fã da CP. Foda-se, já. És como eu, caralho. Não, é que tipo, a minha visita até acima também está com um atraso de 40 minutos. Portanto, estou a fazer roleplay. Então é real, é real. É um roleplay top. Estás contratado para o meu servidor. Ai, estou toda só das mãos mesmo. Malta, estamos a quebrar recordes. Porquê é que me cheira que isto é armadilha? Porquê é que me estás a cheirar que é armadilha aquilo? Vingança, seu monte de merda! Desculpa. Peço imensa desculpa, Mudo. Não faz mal. Apanhei o André cá em cima. A sério? Também. Teve que lhe acontecer um percalço. Ai, não acredito! Não acredito! O que é que aconteceu, Mudo? Isso é a batida inicial de uma música ou ficaste sem teclado? Ah, não. Estou só a brincar. Ah, ok. Consegui passar a mesma parte. Ai, desculpa. Ai, mas estou fudido aqui. Ai, eu estou fudido aqui. Ai, isto é muito fudido, mano. Acho que não vou sobreviver a isto. Ai, eu bem. Ai, what the fuck? Ai, eu não sei onde é que tu estás e não sei sequer saber, Mudo. Não sei se me está a pedecer chegar aí. Mano. Tu estás em tanto desespero. Isto é horrível. Eu não sei se queres chegar a essa altura do jogo, Pai. Isto é horrível. Juro-te. Juro, isto é horrível, meu. Ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Ele o segura, mano. Ai, que leite. Segura-te. Pai. Pai, o gajo está a andar. É um porco para o orelho. Está ali um caixote. Não vou saltar, não. O porco vai-me trollar. Mano. Mano, o porco vai-me trollar. Mano, o porco está-se a afastar de tudo. Estou na caminha. Mano. 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 Opa, eu não estou a acreditar nisto Ok Foda-se, já estou a respirar melhor Já estou a respirar bem melhor Sabes o que mais? Eu acho que vou cagar neste caixote lixo Eu vou cagar neste caixote lixo Não, 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 não Vou a pé Não vejo nenhuma Nenhuma estrela cadente, portanto Não caíste para não Como se os caixões caem E ninguém me disse nada Onde é? Onde é? Tu no prédio outra vez Então, move, onde é que tu andas? Eu? Estou por aí Estou por aí Estou por aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Foda-se Por acaso não sei se chega outra vez onde estava Bem Não esquece que estamos aqui bugados Ok É onde? É neste? Não, não é neste Não é neste? Não Opa, não ponho nada ao lixo, foda-se Eu não sei que lixo é este, mano, juro-te Olha Já me fodi aqui, ok Encontrei o André Onde é que ele está? Agora... Onde é que ele está? Está na autostrada Olha, vai lá, vai lá Não foi mal É agora, né? Ai, Jesus Oi Já estou a subir imenso Onde é que tu andas? Oh, olha Outra barre... Oh, mano, não Oh, opa, eu vou deixar de jogar Mano, mais uma barreira invisível, bro Foda-se Onde é que tu estás? 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 Não, eles fizeram... Oh, foda-se Oh, pá, caralho, meu Foda-se Que merda Onde é que tu estás? 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 Foda-se Foda-se Já estava lá em cima Para ir para os colchões Onde é que tu foste parar? Estou aqui naquela cabine telefónica O peres com boas Foda-se É What the fuck, meu Tu estás aonde? Ah, estou quase a chegar à cabine telefónica Foda-se Surreal, meu O jogo é grátis? Acho que não Quanto é que isto custa? Pai 7 euros Pai 7 euros Foda-se É que não há como combater isto, meu É 4, 4 euros Estão-me aqui a dizer no chat 4 Nós temos isto turno em Instant Gaming? Não Não, para acaso não Ainda hoje lá fui ver Eu lembro-me de ter ido Lá para a procura, mas Agora não tenho streamado 5 de semana Olha, agora tenho o boneco todo bugado Ai Jesus Ai Jesus Gaste-se a correr sozinho que nem um doido Ah, sim É o que o pessoal está a dizer no chat Repara, são 4 euros Mas em risco de partir Está aqui lá do monitor ao soco E rato Arremessares o rato Portanto, se quer Ainda fica mais caro Está uma merda Pode ficar aí a 3, 4 mil euros Estou-te a ver Com um jeitinho Estou-te a ver, estou Estou no giratório em cima de ti Olha aqui Estás na rede? Oh Vou saltar No giratório não Olha aqui, saltei Ah, já vi Já vi, já vi Já vi Foda-se Daqui a bocado Já heitou Ou não Então daqui a bocado Lá em baixo Se esta merda Não me mandar ao chão Caralho Estes bugs de merda Foda-se É de tal barato Sai cara É verdade É verdade Danilo Oh, tudo bugado Olha para isto Eu estou tudo bugado Já estou a ver Ai, ai, o bem O que é isto? O meu boneco está todo bugado Alguém me ajude Foda-se Alguém me manda correr Tudo bugos Caralho É agora não Não, não É agora Onde é que é a Skyshot Tu apanhas? Vai aqui Se eu for ali Não dá Não foi lá É Vamos lá a ver Foda-se Isto dá o bugado Olha o tempo que eu perdi Mano Podia estar lá em cima Isto dá o bugado Outra vez Liga o jogo Olha aqui Eu em cima Estar em cima de ti outra vez É paz Estou, estou, olha aqui Estou a tornar recorrente Estar em cima de ti Foda-se Olha o bug Empurrar Olha o bug Empurrar-me o boneco Oh Oh pá Que porcaria Mano Oh Olha para isto Olha o cabrão Não, aí vai ele Tumba Oh Está-me a empurrar o boneco Mano O que é que eu faço? Mano, está-me a empurrar Onde raio é que tu estás? Estou atrás de ti Está-me a empurrar Mano Oh pá Foda-se What the fuck Meu Estás atrás de mim Estou aqui numa cápsula Olha ali Oh Eu salto E o gajo O jogo empurra-me para a esquerda É o Bento É Foda-se Olha aqui Estou atrás de ti Acho que já passou o bug Olha Aqui é que me deu Um ventozinho agora Que me estás bem a perceber Bom vento agora Foda-se Eu que não me foda agora Obrigado Blue Sky amigo Vou ver as mensagens Malta Vamos lá embora Mais uma vez E vou em cima dele Segura-te Olha É pá Outra vez Mano Mais uma ventosa Outra vez Calma Foda-se Esqueci de isto Caralho Quando é assim Tens que fazer saltinhos pequenos Xau André O que? Estás a pé de André outra vez O André perdeu aqui a luta Pá Foi lá para baixo outra vez Foda-se Por que é isto tanto Mano Ah pá Coitado do rapaz O homem hoje não joga Coitado do rapaz Coitado é a ti Ele está parado Tu vais ter com ele outra vez Ele não estava parado agora Agora houve uma luta Até porque é que ele não fala Duvido que tenha havido luta Não sei Acho que ele não entrou no Discord Não sei porquê Duvido que tenha havido luta Estão a falar sério Há clipes Caís sozinho Contra ele Destes-lhe uma cabeçada E caíste tu outra vez Sozinho Por acaso desta vez O homem me luta Estou a falar sério Foi rinhido Foda-se Caralho Lá vou eu chegar ao raio da No caixão de lixo outra vez Foda-se Bora caralho Bora Estamos no sítio merecido Siga Camita Sacoda Meio aninho Vai lá ver Estes que são fracos Caralho Oh outra vez A deslizar Outra vez A deslizar Man Isto há paredes invisíveis Aqui Eu estou a ficar aborrecido Com este videojogo Só foi o que eu te disse Pois é Não mas eu já tinha dito Uma coisa Isto é só deslizes E é só Paredes invisíveis Isto é frustrante Agora vou por este lado Quer dizer Nem sei mal Estou a pôr onde fosse Porque parece um boi difícil Ah Agora não me fotos Caralho Boa Foda-se agora Como é que era Ah Pois é Bem Como é que era Não me imagino A minha gosto Já chegaste a tomar Daqui a outra vez Já Agora lá Pois o que é Pela cama Ou usaste os Pela cama Ah Ok Fui duas vezes por lá Não tive Não tive Não tive stress Por acaso Estás onde? Os comboios? Eu vou começar a subir O guindaste Amarelo Estes caralhos Combois Muito gostas Estou a ser maquinista Foda-se Ah pá Não me digas não Me enganaste Vamos Parece que estou sempre Para andar no regional A velocidade É que eu faço isto Ai Cona Cona Vamos a ver Onde é? E ele? Bem Já cá estou outra vez Em cima Uma parte fodida Vai 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 caral Foda-se Traga-me o prémio Nobel da Paz De nosso senhor Os cristas Foda-se Mano Já cá estou outra vez Caralho É pá E agora Não sei se De ir para o mesmo porco Vou para a koala Malta Ajudem Grande abraço Obrigadão pá Estou na caminha agora Finalmente O da esquerda Vai para o outro O terceiro Este aqui Ó pá Não me trolem Foda-se Eu acho que é tudo igual Eu não vou saltar para esta merda Eu salto é o caralho Eu não vou saltar Caguei Não vou Não vou mesmo Não vou saltar Ó pá Desculpem lá Não estou para partir o computador Vamos ver Vamos ver o que é que está ali Calma Calma Foda-se Estou numa cena Num Num peixe que é um porco E ele está sempre Foda-se Que irritante Stop a routing Piggy Aqui por acaso faz sentido Ih está ali o de caixote Mano Ai é dois caixotes Ai Jesus Foda-se Onde é que eu vou meter agora Olha o Peppa da Frog Onde é que eu tenho que ir aqui Está alguma porta Não é Casa O que é que se faz na merda da casa Mude Qual casa Uma casa com brinquedos Não é para aí Não é para trás Oh 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 Foda-se Eu estou fodido outra vez Vamos caralho Foda-se Vamos Ai nosso senhor Estou nos pés do gás Parece um lifânio A casa Tens que voltar atrás E tens de ir umas Uns caixotes de fruta Já viste Ai que é isto Oh meu Deus Ai é bem Eu não sei o que é que é de fazer Malta Eu sinceramente acho que ia por aqui Só porque Pá Yeah Ai 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 mãe Ai comida, dando aqui qualquer coisa Ai amém Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Mano isto é insano, foda-se onde eu estou Estão boas caixotes Mas eu não apanhei caixotes Mano isto é insano Oh seu caralho, dos dois aliás Olha agora Foda-se Bem feita, é o carmal cabrão Mama Devi-se falhar E falhou mesmo Ai Jesus Ai Jesus Eu estou no hamster Eu estou a cavalo no hamster O que este gajo quer? Bem feita Mano onde é que eu estou bro? Onde é que tu tinhas chegado André? Chegaste ao labirinto? Depois das camas Aí já, já, já Mas no outro Agora com isto atualizado ainda não Ai Estou com ansiedade Ai eu estou com boa ansiedade É que isto está de bem diferente Ai eu estou com boa ansiedade Foda-se, o que é isto? Mas o que é? Queres um truque de um labirinto? Para passar? Qual é? Como é que tu estás a ver? Perto de uma parede Fazes saltas E carregas duas vezes no controle para rebolar Tem que ser rápido Caga nisso mano Estou a falar sério Não é bait Vais para cima da parede E depois passas por cima Eu não estou a perceber nada disto meu Eu nem sei se posso saltar para o outro lado Estás muito silencioso Bruno Não é bom Não é bom Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não sei se posso saltar aqui estes buracos, malta. Ah, isto é uma parede. Desculpa, eu não consigo fechar a boca, quando estou concentrado, estou sempre assim. Foda-se, estou perdido mesmo. Isso é um labirinto. Foda-se. 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 Oh, move, faz aquilo que eu te disse, tenta. A tripas correu mal cai, né? Não cais nada. Aquilo ainda é... As paredes ainda são... Não cais. Eu é que caio, eu é que caio. Foda-se. Estou na... Isso. Oh my god, e agora? Convém ir para uma das pontas, porque aí tens as paredes. Aí tens que saltar umas para as outras. Mas já dá para tu veres mais ou menos. Mas já, assim é muito mais fácil para passar. Olha, obrigado é mesmo. Vai por uma das extremidades do quadrado, que é mais fácil que é. É só ir em frente. Será que agora estou no meio? Ok. Anda, caralho! Foi boa. Uh! Como é? Está tão... Tão longeito o resultado, irmão? Si, claro. Chaz! Espera aí, deixa ver se eu encontro o Impact. Não, isso é no predio, pá. O Impact! Impact! Ei! Estou cá em cima! Pois, eu sei, eu sei, eu sei. Em cima! Impact! Não está lá ninguém, não. Não vai lá ninguém! Oh, é igual! Minha vida... Respeito a história, minha vida é um gamer. Então, eu jogo toda a minha vida. Eu nasci para isso. E agora ponto, caralho. Fua, estou aqui do que escorre lá em baixo. Vamos que eu desligue logo. Nem sequer tenho hipótese. Ok. Mano, é que eu estou muito... Será que falta-me para acabar? Não. A sério? Estou quase a acabar. Por isso é que tu estavas a dizer que estavas a 10 minutos do fim... Eu mandei um tiro, tipo... Mandei ao Calhas. Eu tinha chegado àquela parte das camas. Mas caí no primeiro barco. Ok. Vamos à descoberta, malta. Um abraço, Marques Afonso. Ai, Afonso. Desculpem lá, malta. Estou aqui muito concentrado. Estamos aqui... Estou ao recorde do mundo. Um momento... Este... 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 Opa... Foda-se... Este bug dele começar... Já vi o André cair... Já estou-me bem mais bem disposto. Vai-te foder! É pá, está bem. Tirar-se para aí duas ou três vezes ali de porra... E eu ocupado a fazer merda e... Sabes que é karma? É. Estás onde? Estou acima-te. Estás bem. Estás bem. Eu já estou bem. Ui. Oh, move. Onde é que eu estou? Adivinha lá. Os comboios, mano. Claro. Isso é óbvio. É aqui que eu passo a vida. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Olha, olha. Ai, ai, ai. Partiu já tudo. Foda-se agora. Esta merda do meu olho. Ok. Foda-se com ansiedade, caralho. Foda-se. Oh, égua. Estou mesmo, malta. Foda-se. Estou quase a acabar o caralho. Ainda há tanto para cima, mano. Foda-se. Ai. Supostamente quando chegas a metade ele diz. Olha, tenho aqui o... Estou? É a CP. Está aí? Ok, ok. Até já. É malta, tenho que ir ali com o eletricista ao estúdio. Já venho. Apai, eu adoro quando o ré do boneco simplesmente escolhe não trepar merdas. Para isto. Oh, man. Ele não se agarra, caralho. Oh, pá. Eu não... Sério. Ouve. Eu não... Eu estou bem bem. Estou bem bem, mano. Estou bem bem. Não me apetece que eu estou a jogar isto. Vou deixar o jogo ligado, mas vão me pôr no caralho. Está bem? Beijinhos e abraços. Foda-se. Foi a cena do estúdio, das luzes. Estão aí? E passaram. Mas fiquei eu só. Estava com o eletricista, malta. O impacto que passou é um fraco. É um menino do gaming. Foda-se. Como é que se dá rage num jogo destes? Tão fácil. Há alguém que chama o impacto à razão. Ele chama o merdas. Gostaram que iam ter com o meu amigo. Ah. Quase que eu caia nessa. Quase. Olha. O que é que há aqui caminho? Será que há aqui um lixo? O que é isto? Ah. Podia ter apanhado boleia. com aqueles cabrões. Oh. Foda-se. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu me fudendo. Ah. Ah. Erro de puta. Sou gamer, caralho. Ah. 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 O que é que está aqui atrás disto? Nada. Não vou foder, pois não. Ai, mano. Falta tanto, bro. Ai, meu. Que loucura. Se eu sou tu, que sou. E tu? Também? Que prazer, mano. Como é que descobriste o meu canal? Hum. Sim, tu? Como é que não percebeste que os porcos eram para te mandar ao chão? Mas eu percebi que os gais me iam foder. E aí, vai. E aí, vai. Ai, 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 ai não, ai meu Deus do céu, ai adorado, meu Deus do adorado, foda-se, menos mal, caralho, menos mal, foda-se. Os cabrinhos ainda aqui andam. Como é que eu vou fazer isto dos porcos? Estão a dizer que tu usaste hitos? Então, pois claro, mano. Parece, não é? Por acaso, parece. Eles dão uma volta, e ai, eles dão uma volta. Foda-se, é essa coda. Ai, ai, ai. Obrigado a Silvestre pelo Prime, e os 14 menos do Tade Rafa. Agora tu sozinho no Discord, não é? Estou bem, Amag? Ai, o quê? Estou sozinho. Ai não, está com o André, caralho. O outro é que te desapareceu. Estás onda? Sei lá, eu tive que me ausentar por um bocado. Para não partir o ECA. Era tão mais fácil esta merda com os caixotes. Quais caixotes? Então, aquela merda para saltar para cima era um estante. Agora, salto à metade, a chaminé e o... As câmeras. Ah... O que? Oof! ALEEEE! Agora, vamos lá! Oof! Oof! Ok, e agora? Oof! Será que é por aqui? Eu tenho uma game sense fodida? Não. Não é nada Há de ser por aqui, né? Se a puta da estrada não cair Antes só me faltava esse E o Impact? Chateou-se Onde é que ele perdeu? Mas já acabou a live Foi, já acabou Vamos embora Oh, olha bem Eia, que cagalhão de leite Foda-se Eita, não estou a dormir Graças a Deus, não sei o Cristo Vamos chegar ao fim Vai sentir um vazio O vazio sinto eu De cair daqui abaixo Isso é que é o de sentir um vazio Foda-se Primeiro que eu chego ao fim, mano Ainda não vai ser hoje, de certeza Eu vou cair Se bem que a verdade é que estou a jogar muito, meu Temos que admitir que Estou a começar a dominar estes jogos Rodrigo, olhe Olha o que joga os chinelos Ah, pois Chinelinho O problema é isso É que se um gajo viesse Uma Uma sapatilhazinha normal E agora? Caralho, é para onde? Oh, oh, oh O jogo está empancado Ui Está aqui um caixinho Pronto, tem TikTok Se a senhora é MoveMind Alright Ai 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 Hermanos, iríamos caindo tudo para lá abaixo. Toda sem sei onde é que vim parar, sinceramente, bro. Que escadas são estas? Não vim por aqui há bocado? Wtf? O que é isto, meu? Ai, para ver que eu estou. Ok, calma. Foda-se, não me acredito. Ah, ok. Mas vou começar de novo, calma. Tenso, tenso. Muito tenso. Será? Será este? Não me cheira. Foda-se. 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 Será que é para esta estrada, meu? Não. Aí, vai. Ai, mãe. Que puta pá, foda-se, mereço ganhar esta merda, caralho. Foda-se. Mano, caralho. Ai, agora eu mereço ganhar, meu. Isto agora é para onde? Ai, não mexer a nada que seja para aqui. Será que as elevadoras me levam a algum lado? Ui. Ai, é bem. Olá, Coelho. Para a hora de barrar de bolo. Homem! Para casa. Estás onde, Andrezinho? Mas é bem baixo. Aonde? É pá, antes do comboio. Eu também parei, eu também parei um bocado de jogar. Ai, caralho. Este jogo é foda, mano. É mais deixado para o outro. Eu também acho, pá. Eu acho que este jogo tem uma mecânica muito mais fodida. Já, já, já. Sinceramente. Assim, a dele agarrar nas paredes é muito mais fodida. Mas tu rodas com o rato? Sim. No botão direito? Já, já, já. Pois, já. E agora? O que é que este dragão faz? Foda-me, né? O que é que este dragão faz? O que é que este dragão faz? Ai, ai Jesus. Obrigado pela sua inscrição. Espere a sua ansiedade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! O que é que é isto? Foda-se. Daí a bem. Foda-se, que boé, meu. Foda-se, que boé, meu. Foda-se, que boé, meu. Foda-se, que boé, meu. Está bem. 20 musinhos. Parece que foi ontem que vamos continuar. Força, estamos juntos. Qual foi o rapaz que mandou isto? Grande Corvo Luke. é o ver aí todas as chaves e donos ai mano mano foda-se essa rapida mais vamos em breve juntos em porta da esperanza obrigado pelos 16 meses caralho tamo junto pá a esquerda que sim lá te espero lá te espero irmão pá a cena do dragão é que eu acho que o dragão pode tanto levar acima como abaixo não é André? será? apá eu acho que esse dragão se te pôs em cima não é como o outro não acho que passas por entre ele ah é? não tem vindo? não não é como o outro vamos vamos ah foda-se ai para vamos cá malta estamos cá de regresso estamos de regresso uff e vamos cá não é como o outro a ver não é como o outro é como o outro não é como o outro não é como e estamos cá caralho estamos cá caralho bora esta parte é que é o caralho foda-se Jesus tão arriscadinho tão arriscadinho agora eu não me acredito eu não estou a acreditar ai é bem já vai foda-se ai meu Deus pensei que tinha muita estrada ali meu foda-se ai chegou a me ganhar pelo cansaço não estou tão perto até sendo é que estou a ver da perto ai bro foda-se que vergonha ah está muito complicado claro que está este jogo é fudido meu este jogo é muito fudido e até estou a passar rápido estás onde André ou já desististe também a tratar de umas merdas de trabalho primeiro olha que acho que eu te faz bem que isto foda-se foda-se o impacto está nos comboios acho que sim malta não me digas que me vou foder com isto acho que eles vão dar a volta foda-se foda-se aqui outra vez podia ser pior bora vai siga um gancho passou em 27 minutos oh há sempre aquelas merdas daqueles bugs e o caralho fudidos e a gente está felizardo obrigado pelo seu de oferta ao BH55 beijinho grande e muito obrigado um abraço ao BH olha 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 um beijinho minha linda olha uou 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 calma bem 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 claro bem jogado muito bem jogado claríssimo bem obviamente e agora outra vez e agora outra vez e agora aqui aqui assim uuuh ai uuuh uuuh bora welcome back welcome back ah 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 não sabia que mostravam repetições na live ah ah cabrão ah ah isto é um isto é um é uma live muito avançada obrigado pela sua inscrição há replayzinho muito bacana bora não há como cair aqui não há por não podemos cair aqui aqui são cenas básicas saltos tal 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 bora ah 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 rote 7 obrigado pelo prime primeira vez meu menino iokishi dal zé dois meses no canal muchas gracias bego o que o que o que ó an o o o o o Ainda? Bora! Foda-se, não podemos vacilar agora, meu. Ah porra papai, me foda-se. Será que dá daqui? Deve dar. Ah foda-se. Quase que dava daqui. Ai! Ai! Saltou menos mano. Mas porquê? Foda-se, não saltou suficiente. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Bora! I'm back! 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 Nada que é esse. Mano! Foda-se, mano! Empanquei numa cena estúpida, meu! Foda-se! Foda-se! Que merda, meu! Olha, olha! Não me acredito! Foda-se! Eu estou doido! Ok, caralho! Foda-se, meu! Olha, pronto! Então... Sei para cair, mano! Qual é que me estou... Olha... No meio do mal ainda não estou a conseguir safar a cair. Foda-se! Meu Deus! Mais uma vez! Mais uma vez! Ai... Agora vai dar! Agora vai dar! Opa! Não é nada re-run, caralho! Foda-se! Foda-se! Ai, meu Deus! Bora! É agora, malta! Foda-se! Puxa! Puxa! E por mim no chat também! Não é dizer... Errani essas coisas feias! Bora! Dizer... Vai, puto português! Vai, puto... Opa! Foda-se! Não é possível! O que é que eu estou a fazer de mal agora? Não é possível! Foda-se! O livro ainda nem caiu, mano! Eu caí primeiro com o livro! Eu caí primeiro com o livro! Foda-se! Mano, eu caí primeiro com o livro! Eu acho que sei o que é que estou a falhar aqui neste! Estou a usar... Estou a usar a shift no... Estou a usar a shift no salto! Ai! Foda-se! Epá! Foda-se! Titi! Mais uma moedinha! Vai lá ver! Grande side-on! Não vou nada lá para baixo! Olha, mais uma vez obrigado pelo último dia! Por todos os dias que está aí! Foda-se! Mano! Vai! Eu o livro ainda... Epá! Vamos focar! Vamos focar! Isto vai dar merda daqui a pouco! Vamos focar! Vamos focar! Vá! Acabou! Não posso ver o cheiro! Vai! Siga! Bora! Siga! Angelica! Você está lá? Não! Não! Angelica! Angelica! Você está... Angelica! Ah, meu Deus! Oh meu Deus! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foda-se! Só me faltava... Ai, Mildo! Ai, caralho! Ai! Vamos! Angelica, você está lá? Isso é para você! Eu sou uma legenda no jogo, ok? Isso é para você! Isso é para você! Diga uma coisa para o Huxin, comer o tempo, vira para fazer resub� no meu canal, mas... Mas eu nunca vejo... Eu caí para falar com você, ok? Eu nunca vejo... O resub�, então, diz ele, obrigado, moviment, diz obrigado! Obrigado, ok, agora, eu procedo. Eu caí para... Para ver... Essa parte... Oh, meu Deus! Eu caí para você! Ah, caralho! Aqui vamos de novo! Bora! Eu caí para você! Eu caí para você! Vamos! Não, não! Eu estou focado! Confie em mim! Confie em mim! Não! Foda-se! F***! Pigs! Pigs aqui! Foda-se agora, tenho que dar Acerto Voilà Foda-se agora Foda-se agora Eu sou jogador pro, todos os jogos. Eu ganho o trofeio. O melhor jogador do mundo, todos os jogos de todo o tempo. 2011. Eu tenho 31 anos, vocês têm que perceber isso. Ok? Eu tenho 31 anos, mano. Siga. O que é isso? O que é isso? Ai, eu não estou triste. Bora. Aqui consigo passar bem. É verdade, há 31 anos e faço a piada do cãe. É o caralho. Essa é que é essa. E anda tudo com isso. Os 31 anos não significa não poder fazer piada, seja do que for. Significa eu sei várias. Nunca é tarde para brincarmos. Não, não, não! NÃO! Para foda-se! Mano! Ei, estou farto, meu. Foda-se. Estou farto, estou farto, estou farto. Ah, mas isto não me acertou, eu não estou a entender, mano. Deve ser mais um bug daqueles de... 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 De cenas. Não me acertou, mano. Tipo, foda-se. Tirem clip, não me acertou, mano. Eu não saltei para o lado. Não sou eu que salto. O boneco faz isto porque assume que isto me bateu. Não acham que eu salto? Eu não salto ali. Eu não meto nada a caminhar. Malta, eu meto de lado para ter melhor visão. Eu caminho em frente, né? Isso não tem nada a ver. Foda-se, só faltava. Foda-se, só ficar fartinho, meu. Opa, não é possível. Depois começa a correr tudo mal, meu. Foda-se. Se passar por você, você não sai daí. Dá-me só uma hora. É, eu vou conseguir um pouco, vamos. Vamos. O que? 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 Não, estou a streamar. Estou. O que? O que? O que? É para lá ir? O que? Eu ainda não liguei para lá, para o restaurante. Não ligaste? Ainda não. Já ligo? Tenta ligar, a ver se dá. Porque aquilo diz que só abria às 7. Ei, ei Tu em live Já te ligo Até já Tirei o som para não dizer Há quanto tempo é que eu não caio no jogo do quem? Há meses, há muitos meses Há muitos meses E isto tornou-se numa competição Em que malta mais nova e mais velha Já tive malta com 40 anos A tentar-me apanhar nisto Não, não é mentira Não é mentira nenhuma Não é mentira Ah, desde a Gab... Sim, a Gabriela... E há conta Tenho que admitir conta Mas se vocês virem no clipe da Gabriela Eu é que faço a pergunta Ah, mas quem é que lá está? E ela diz o caralho, não é? Não é ela que me leva a dizer quem Mas conta, pronto Já é um conceito, pronto, diferente Tenho roleplay também No jogo de tweets contra os youtubers Não caí Celeria O outro caiu já Até já, malta Vou-me concentrar Com licença Forra, porra, isso... Forra, isso... Peste cagalhão, foda-se. Peste cagalhão, foda-se. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, caralho. Aleluia, caralho. Foda-se. Leite não, é assim que se joga, meu. É sempre leite. Tentava-se como estava a ver. Aí, vai. Boa noite. Amém. 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 Foda-se, fica aqui o que é a bocada, bora. Foda-se, fica aqui. Foda-se, fica aqui. Foda-se, fica aqui. Foda-se. Foda-se. Foda-se, fica aqui. Foda-se. Foda-se, o cabrão não se agarra, mano. Foda-se, fica aqui. Foda-se. Foda-se, fica aqui. Foda-se, fica aqui. Foda-se. Foda-se. Foda-se, fica aqui. Foda-se, fica aqui. Foda-se, fica aqui. Foda-se. 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 Foda-se, fica aqui. Foda-se. 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 Foda-se já passaste parte do dragão? O dragão já está lá para baixo, tchau. Olha, dá para ali e dá para aqui. Vamos por aqui Tente tentar subir agora Vamos lá E vai Vá 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 Eu não chego ali. Eu não chego ali. Talvez chegue. Mas também não cais muito se caíres. Tens a cena de baixo. Caralho. Não estou a perceber aqui. Faz-me um favor ao move. Hum? Vai para o outro lado do barco. Por ali, não é? Tens de descer. Mas vai para o outro lado. No barco em que tu estás. Ou seja, para baixo. Acho que tem ali uma cena que fazia uma cama. Este aqui? Este barco? Ali para cima, exatamente. Ali em cima, naquelas antenas, acho que tem ali uma cama. Dá, depois saltas para o barco que está à tua frente. Opa, isso é ok. Epá, tens um barco enorme, caralho. Eu acho que essa merda é tudo maciça. Não sei que seja invisível. Onde é que é a cama ali daquele lado? É nas antenas. Mas para a bola que é lá em cima. Tem que subir essa parte e depois... Mas tem lá no carro. Foda-se. Assustei, caralho. Assustei, caralho. Será este? Essa depois salta para lá para cima. E exatamente. Que coisa é essa. Tenta-se saltar para o barco. Ah, caralho. Que maravilha. Foda-se. Obrigado. Nada. Ah, caralho. Olha, já está aqui outra. Oh, caralho. Ai, Jesus. Vi-me fodendo. Pois. Pois. Eu não resto nas camas sem saber. Será que tem equipa aquela? Será? Ah. Estás em qual? Ai, é que se eu caio aqui... GG. Que cama é essa? Foi uma a meio. Que eu vim dali e caí aqui direto. Ah, mas está ali outra. Não. Tens a ali. Aquela é que é para usar. Só que aquela... Ai, eu não sei se eu vou usar aquilo. Man, se tu usares essa... E depois tens que ir para trás. Tipo, em direcção a um unicórnio. De pelucho. Não sei se dá para ver no ar. Está ali. Tens que ir para... Estás a ver aquela cena em cima? Circular? Sim. Para os lados do unicórnio, é para ir. Ai, é para ali. Ai, é foda-se. Eu não quero arriscar. Não quero arriscar. Pelos teus seguidores. Bem, se cair... O máximo que pode acontecer é cair. Se cair, olha. Cair. Também isto não vai dar para acabar hoje não. Não. Olha, daquilo que eu estou a ver... Nem... Nem a metade. A sério? Sim. Isso, 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 caralho. Não vai dar. Era isso, era. Nem a metade. Nem a metade estou. Não. Mas é uma loucura. Foda-se. Então, caguei para isto. Foda-se. Este é frio. Este é frio. Veja bem. Eiii... Se deu. Bem. Mas já foi bué, caralho. Não cheguei de ali. Já foi bom. Já foi bom. Já foi bom, malta. Estamos aqui com o Marco Histórico. Não, vou-me mandá-lo abaixo. Também vou indo. Foi bem tentado. Foi bem tentado. Move. Tchau, tchau. Tchau, mano. Um abraço. Vê se terminas com o outro Chroma. Vê se ele não desliga tão cedo. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhem o que eu subi. Foda-se. Foda-se. E não estava à metade. Isto tem que ser uma live, tipo, só para isto. Num sabatone. Foda-se. Tchau, tchau. Foda-se. Foda-se. Foda-se, oi a foda-se. 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 Tchau. Tchau, tchau.